Essas imagens incríveis mostram um momento em que um tigre está mordendo o pescoço de um javali tentando matá-lo. De repente, um enorme crocodilo aparece em cena, caminhando rapidamente até chegar ao felino. Quando o crocodilo se aproxima, ele abre a sua mandíbula cheia de dentes e tenta abocanhar o felino. O tigre obviamente é muito ágil e esperto, e consegue desviar da mordida do crocodilo e logo sai arrastando o javali para dentro do mato, onde poderá comer em paz. Que audácia desse réptil! Por isso os crocodilos são chamados de predadores oportunistas. Esse tigre deu muita sorte de não ter levado uma bela mordida do crocodilo. Música